Olá, estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 33.2. Sobre o que, amada? Vamos embora, literatura, é claro, né? Agora, aula 33.2, gente, nós vamos revisar barroco no Brasil. Vamos iniciar dizendo que, olha o século, qual é o século mesmo? Ó, 17. O que aconteceu aí como história? Ó, aquele período de contra-reforma, renascimento, meu Deus, foi aquele maior fusoê, né? O barroco no Brasil foi introduzido pelos jesuítas. No fim do século XVI, o momento de catequização, no século XVII, passa a se expandir nos grandes centros de produção açucareira na Bahia, através das igrejas. Qual o marco inicial? O que marca o barroco no Brasil? Olha só, o poema épico, prosopopeia, de Bento Teixeira. Beleza. Além de Bento Teixeira, nós temos quem? Gregório de Mato, conhecido como Boca do Inferno. Olha só, tem a produção de poesia o quê? Satírica, sacra e lírica. Além, também, outro destaque é do padre Antônio Vieira, na literatura em prosa, com seus sermões. Beleza. Então, Gregório de Mato, com o gênero e poesia, Bento Teixeira, com o gênero poema e padre Antônio Vieira, com o gênero prosa. Muito bem. Característica do barroco no Brasil. Vamos lá. Linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cutismo, jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias. Beleza. Barroco no Brasil. Então, as produções. Vamos ver como é essa linguagem, como é essa construção. Vamos falar do estilo aí, né? No barroco, uso de figuras de linguagem, principalmente, antiíntese, hipérbole e paradoxo, né? Isso é forte nas produções aí barroca, beleza? E aí, a linguagem aí, ela tem dois estilos. Primeiro, o estilo cultismo, né? Que é o cultista caracterizado pelo jogo de palavras. Cultismo, jogo de palavras. Nesse estilo, a linguagem, ela é rebuscada. Ela é uma linguagem culta, tá? Já o estilo conceptismo, ele é o jogo das ideias, tá? Sendo o jogo das ideias, o estilo é trabalhar com a imposição de conceitos e definição de um raciocínio lógico. Beleza? Então, tá. Com isso, a gente encerra a nossa revisão falando aí sobre a linguagem do barroco. Esse estilo aí que veio para fazer aí essa toda revolução, né? Dúvida? Ser ou não ser? E agora? Aguardamos vocês lá nos nossos exercícios. Corre, 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 porque nós já vamos para lá. Até mais. Olá, estamos de volta para o nosso momento do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Questão 1. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende? Letra A. A poesia lírica de caráter religioso e amoroso é poesia satírica. D. Poesia satírica e contos burlescos. C. Poesia épico, amorosa e obras dramáticas. D. Poesia confessional e autos religiosos. E. Poesia lírica e teatro de costume. Gente, olha lá. Aqui não tem dúvida, amadinha, que o nosso aluno vai gabaritar, né? Se ele começar a analisar de baixo para cima, ele vai ver que a letra E está descartada. Poesia lírica e teatro de costume. Era esse período, teatro, pleno século XVII, em que ainda estava tendo os resquícios aí dessa questão da igreja. E aí chega barroco para trabalhar aí esse olhar dual. E aí, como fica? Não é a letra E. Uma, porque está perguntando de quem, sobre quem, qual autor, qual a característica desse autor, como ele se destacou. Então, é Gregório de Matos, o Boca de Inferno. Então, você vai lembrar das poesias do Amadinho, que é claro que é a letra A, que é lírica, de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. Por isso que não pode ser confeccional, nem autos, né? Não pode ser poesia épico-amorosa, nem dramática e nem poesia satírica de contos burlescos, tá? Beleza. Questão dois. A exaltação da forma. O culto à linguagem permeada por metáfora. Conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade, perdão, de uma religiosidade medieval, são características de qual escola, hein? Vamos lá. Letra A, barroco. Letra B, condoreirismo. C, classicismo. D, arcadismo. E, romantismo. E aí? A exaltação à forma, o culto, a linguagem permeada de metáfora. Olha só, barroco, amadinho, conflito entre o humanismo renascentista, restauração de uma religiosidade medieval. Querendo aí, restaurar, né? Buscar, trazer. Mas vamos lá, justificativa. Beleza, por que que é a letra A? O barroco caracteriza-se fundamentalmente por ser uma expressão do conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval, estabelecendo assim um paradoxo entre a fé, o espiritual e o material. E aí, essa briga constante, né? Da dualidade. Questão 3. Sobre o cultismo e conceptismo. Os dois aspectos construtivos do barroco. Assinale a única alternativa incorreta. Agora melhorou, né? Vamos lá. Letra A. O cultismo opera através de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáforas. Conceptismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação. B. Cultismo e conceptismo são partes construtivas do barroco que não se excluem. É possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto os dois elementos. C. E no sermão da sexagésima propõe a primazia da palavra sobre a ideia. D. O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem, pelo abuso no emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, o que se concretiza no discurso pelo emprego de sofismas, silogismos, paradoxos e etc. E os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Góngora e Marini. E o conceptismo de Quevedo foi o que maiores influências deixou em Gregório de Marx. Eita questão, hein, que aí é só para marcar incorreta. Ó, então aí, ó, letra C, o cultismo, na Espanha, Portugal e Brasil, também conhecido como gongorismo. Gente! E seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira, que no sermão da sexagésima propõe a primazia da palavra sobre a ideia. Nunca no Brasil, né, gongorismo? Então... Olha aí, conceptismo não cultista, por causa dessa palavrinha... Não era gongorista, e sim conceptista. Beleza! Então, assim, agora é claro que chegou aquele momento em que você, aluno da NASA, é que agora vai trabalhar, porque você vai para o seu momento o quê? Treineiro, que é o momento do... Se liga no Enem! Olha só! Eu queria saber se eu ia ficar sozinha ali, viu? Vamos já de gênero textual, poesia, casas dos contos. Em cada conto te conto, em cada enquanto me encanto, em cada arco te abarco, em cada porta me perco, em cada lanço te alcanço, em cada escada me escapo, em cada pedra te prendo, em cada grade me escravo, em cada sótão te sonho, em cada esconso me afonso, em cada cláudio te canto, em cada fosso me esforco. E... Discurso de difamação dos poetas. Contexto, vamos lá. Comando da questão. O contexto histórico e literário do período barroco, arca de fundamental o poema Casa dos Contos, de 1975. A restauração de elementos naquele contexto por uma poética contemporânea revela que, letra A, a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica que prevalece sobre a observação da realidade social. B, a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos, fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. C, a palavra escondido demonstra o desencanto da poeta com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. Olha só, D, o eu lírico recria em seu momento histórico numa linguagem de ruptura. O ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. É claro que o gabarito é a letra E. Vamos saber por que é a letra E. Olha só. Beleza. Olha só o que que fala aqui. O poema é a descrição do prédio onde os inconfidentes foram presos. Em cada porta, em cada arco, em cada porta, em cada fosso, em cada cláudio. A Inconfidência Mineira perceber a relação entre o texto de 1975 e a produção literária do século XVIII. Observar que o poema tem característica estética do concretismo, mas sua referência são os poetas árcades envolvidos com a primeira referência ao movimento literário do século XVIII. É o título, Caso dos Contos. É um dos prédios do sistema do Museu de Ouro Preto, antiga Vila Rica. A construção foi, originalmente, a casa de contratos destinada ao reconhecimento de impostos, nu. Entanto, em 1789, passou a ser a cena da administração e contabilidade pública da Capitania de Minas Gerais. Daí se chamada de Casa dos Contos. E serviu de prisão aos Inconfidentes entre eles, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Pronto. Então, aí é uma questão que o Enem, aí, realmente forçou a que esse aluno do Ensino Médio, né, que viu, passou... Aí ele vai lembrar também da aula de História, né? Sim, viu, como tudo está vinculado. E aí, você... É claro que essa questão é para o aluno que já concluiu, né, o terceirão, né, Amadinha? Mas que a gente trouxe exatamente para a gente dizer que... Está vendo como o Enem cobra? Então... Encobra mesmo! Tudo, né? Você precisava aí ter esse conhecimento das outras escolas literárias em face para você poder responder, mas você já, já vai ter mais informações sobre literatura. E se você aí pesquisou, claro, você teve tempo, né, de ter acessado aí. Quem não teve tempo, se limitou apenas aí ao conteúdo, se sentiu dificuldade, né? É isso, buscar, ver nas anotações. E se não chegou no gabarito, tenha calma agora que você já tem a justificativa, anota certinho e deixe stand-by para você sempre ir... Não, conseguiu? Volta lá, dá uma olhadinha. Por quê? Esse texto é de qual escola, né? Por que ele está ali daquela forma colocada? A estética dele. Você vê que a construção, ele teve toda uma organização ali nas poesias. Que movimento é esse, né? Tá? Então, é isso. Então, estudar literatura com seriedade. Observar nos textos as características. Isso já ajuda bastante quando você consegue identificar. Beleza? Então, tá bom. Assim, agora, nós vamos para esse momento. Falar em leitura, chegou o quê? Momento do clube de leitura. É isso aí, vamos lá. Nós temos a unidade 2 com qual obra? A marca de uma lágrima de Pedro Bandeira. Muito bem. O que que fala essa história? Essa história, Amadinha, ela traz aí a história de um romance. Ah, eu gosto de falar romance. Mas, na verdade, é uma coragem, eu acho que eu posso dizer assim, dessa nossa personagem Isabel. Isabel é a personagem principal. Mas, eu, assim, admiro bastante em relação ao que ela fez para ajudar a amiga. Sabendo que ela... A primão do próprio amor. Mas, não é para a gente amar essa Isabel. Meu Deus, eu já quero carregar a Isabel no colo. Relaxa, vamos até parar por aqui. O aluno que vai ter que, ó, ler para descobrir a história. Ah, não, eu já estou aqui já para adotar a Isabel. Tadinha da Isabel. Gente, é muito boazinha, né? Você também faria isso? Abriria mão do seu grande amor para ajudar uma amiga? Não sei não. Amiga? Estou vendo gente fazendo assim, ó. Não sei não. Então, vamos lá, Amadinho, é o pensamento do dia. Ó, a leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala. E a alma responde. Amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu, até a próxima. Amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.